Olá, meus irmãos, minhas irmãzinhas, tudo bom com vocês? E mais um programa, mais um áudio para vocês, porque são muitas perguntas, eu gostaria de responder todas, como eu sempre falo. Muitos são agradecimentos, então eu que agradeço de vocês estarem melhorando na vida, de estar compreendendo, praticando a linguagem do corpo, as leis do universo e abrindo as portas tanto de saúde, principalmente, quanto de prosperidade financeira, harmonia no relacionamento, na família. Isso é muito importante, esses seus retornos maravilhosos da oração do perdão, os resultados positivos e as dúvidas que vocês têm, para que a gente possa ir se aperfeiçoando e um ajudando o outro, porque neste programa somos todos irmãos, irmãos e irmãs que se ajudam. Então, quando vocês estiverem respondendo alguma questão para ajudar um colega aqui do programa, fala com muito amor, com muito respeito, cuidado com a objetividade, viu? Porque a pessoa que faz a pergunta, ela está sofrendo, ela precisa de uma resposta lógica, né? Para ela poder entender, mas ela precisa também de uma vibração de amor saindo das suas respostas, né? Não adianta ser uma pessoa que escreve para ela, ou porque copiou do livro, alguma coisa. Fala com teu coração e deseja tudo de bom para ela, porque somos irmãos, somos uma grande família e chegando o final do ano agora, a gente tem que se unir mais ainda nessa frequência de amor ágape, tá bom? Gente, vamos lá? Eu vou responder três questões, né? E nós temos aqui, está escrito tomo-chan, tomo-chan, bonito, mas eu não sei se é homem ou se é mulher, tomo-chan, né? Vamos lá, irmão ou irmã? Você está perguntando qual é a diferença entre missão de vida e missão espiritual, ok? Tem muitos astrólogos que dizem que a missão espiritual não é para todos, então eles estão sempre falando a missão da vida da pessoa, porém, eu com as minhas percepções, os meus trabalhos antigos, né? Em cima de mapa astrológico, de uma maneira mais milenar, a gente sabe que todos os seres humanos vieram para a terra, assim como todos os animais e insetos, para uma missão espiritual. E lembrando que missão espiritual pode ser uma coisa muito simples, né? Um equilíbrio de alguma coisa, porém, a missão de vida, ela é algo que você faz no dia a dia. Vamos dizer que a sua missão de vida é montar uma empresa, administrar e dar muitos empregos para que muitas famílias possam viver bem e se alimentarem. Às vezes, missão de vida é você cuidar de idosos no asilo, não é? Então, tem muita coisa assim. Às vezes, a sua missão de vida pode ser cuidar da vovó até o fim. Então, o cuidar do papai e da mamãe é a sua missão de vida, tá? Eu cumpri com a minha missão de vida, por exemplo, com o meu papai. Até a última respiração, eu fiquei com ele lá, né? Meu irmão, minha cunhada, missão de vida. Mas a minha missão espiritual é, que tá no mapa, hein? Mapa astrológico, é expandir a consciência de um grande número de pessoas para a autocura. Então, veja, eu tenho a minha missão espiritual e a minha missão de vida. É uma diferença muito grande, porque a missão de vida é aquilo que você pode fazer que as pessoas estão até vendo, né? Cuidar de alguém, construir algo, fazer uma viagem para resolver uma situação que vai organizar grupos, que vai organizar até empresas, casas, famílias. Tem muita coisa, de pequenininho a grande. E a missão espiritual, muitas vezes, é tocar violão em orfanato, por exemplo, para despertar a mediunidade das crianças. Tudo que se trata de música, meditação, espiritualidade, livros de autoajuda, não é? Que levam as pessoas a terem mais conhecimento do seu poder de transmutar energeticamente as coisas, ter paz de espírito, amar e perdoar, não é? Então, veja que há uma diferença. Um trata da matéria, claro, também das emoções, mas um trata especificamente do engrandecimento e evolução espiritual e psicológica da humanidade, né? Então, essa é a diferença. Tomocham, muito obrigada, viu? Bonito nome. Eu não sei se é um pseudônimo. Então, vamos lá, gente. Agora nós temos aqui a Theo Luciana. Ela me pergunta qual é a diferença da alopécia, ou seja, calvície feminina, né? Entre homem e mulher. Eu já fiz um programa há muito tempo, aliás, já falei várias vezes sobre calvície, sobre careca. E a alopécia, tem gente que tem só na sobrancelha, tem gente que tem no corpo todo e tem gente que tem só na cabeça. O ato de perder o cabelo representa que perdeu a força do feminino. Para compreender melhor o feminino, basta entender que o feminino é movido pela paz interna, pela paciência, docilidade e dar tempo ao tempo as coisas. Nunca deixar de ser guerreiro, né? Mas quando uma pessoa, ela tenta resolver tudo sozinha, um homem e uma mulher que são controladores, porque tiveram uma vida muito difícil e tiveram que viver a própria vida sem esperar nada de ninguém. E se defendendo, os cabelos começam a cair devido a esse estresse e contração muscular, né? E que não tem nada a ver com hereditariedade, com parte congênita. Porque a hereditariedade nada mais é do que a repetição do padrão mental e comportamental de quem? Da família. a doença, a alopecia. Então, perceber a si mesmo, claro que não é fácil. Então, veja lá, puxa o outro programa aqui no canal, que é queda de cabelo, tá bom? Queda de cabelo. Tem bastante informação lá pra quem quer fortalecer os cabelos, fazer o bulbo, trazer de volta todos os cabelos, porque o bulbo não morre. Então, eu gostaria que todo mundo visse isso, que medicina é uma coisa, ok? A linguagem do corpo é o complemento da medicina que um dia os médicos vão acabar usando. A linguagem do corpo, o autoconhecimento, a parte emocional, pra saber o quanto que a emoção pode ser tóxica ou benéfica para ajudar o organismo, tá bom? Então, se você conseguir abaixar a cabeça em alguns momentos e não se sentir ofendida, não se sentir magoada, mas entender as leis do universo de que nada acontece por acaso, de que semelhante atrai semelhante. Então, você vai conseguir fazer com que pare de cair os seus cabelos e até retorne os seus cabelos, mostrando o fluir da sabedoria e da sua sensualidade saudável, não sexualidade, sensualidade saudável, tá bom? Nós temos também aqui a querida Fernanda e a Fernanda, ela fala assim, Cris, por que que há tanto problema com a placenta e o cordão umbilical? Porque ela está grávida de uma menininha, olha que coisa linda. E pra ela, o médico disse que a placenta, a artéria da placenta com o útero, teve um desenvolvimento anormal e que pode, a qualquer momento, começar a parar de dar os suprimentos alimentares pro bebezinho, né? Pra bebezinha. Então, vamos lá, Fê, deixa eu te explicar. Em todos os meus programas, cursos e livros, eu explico que o útero, a placenta, ovários e trompas representam o oposto complementar, já que o útero, ovários, trompas e placenta estão relacionados ao nosso feminino, a nossa produção, né? O acolhimento. O oposto complementar é o homem, veja bem. Então, qual é o primeiro amor da nossa vida? É o papai, quer queira, quer não. Mesmo se a pessoa não conhece o papai, quando estava na barriga da mamãe, teve todos os contatos psicológicos, energéticos, com esse pai, através dessa mãe. Então, quando tem um problema com o papai, ou quando tem um problema de não se sentir unida ao marido, um marido ausente, um marido que não te nutre no amor que você precisava, porque, claro, você casou com um homem, ou engravidou de um homem, que repete, mesmo que você não perceba, ou perceba, as atitudes que seu papai teve com a sua mamãe. Então, é claro que este problema vai desaparecer completamente e essa pressão alta, eclâmpsia, né? A pressão alta que ele diz que pode acontecer, pressão alta significa medo de perder, tá? Medo de não ser amada, medo de que morram, medo de perder o bebê. Então, a missa, eu tô na minha casa, por isso que tá passando um avião, aqui eu moro do lado do aeroporto, ai, Jesus, mas tu tem um helicóptero aí, helicóptero. Mas vamos lá, gente, o que eu não posso é parar de gravar, tá bom? Se eu não consigo ir pro estúdio, eu tô aqui em casa gravando pra vocês, e agradeço a compreensão. Tá bom, Fernanda, querida, irmã? Então, assim, é claro que você está tendo um problema consciente ou inconsciente, nunca diga, ah, não, não tenho problema nenhum, porque pode estar no inconsciente. Fazer a oração que está no meu site, né? Um dia pro seu papai, o outro dia pra sua mamãe, como eu sempre explico em todos os programas, fazer 90 dias redondinho, que é o trio, né? Os três meses redondinhos que tem o ciclo psíquico, começo, meio e fim, e o acerto, o fechamento da psique. Por isso que não pode ser menos de 90 dias, nem mais de 90 dias. E é um dia papai, um dia mamãe. Aonde quer que eles estejam. Se você não souber o nome do papai ou da mamãe, por exemplo, você pode falar, mamãe que me trouxe a vida. E aí você lê a oração e guarda. Anota no calendário M, por exemplo, né? Que fez mamãe. No dia seguinte, você fala, papai que me trouxe a vida. Porque nós temos a memória natal. Tá nas células a memória, né? Aí você lê a oração e coloca no calendário P, que você fez o papai. No dia seguinte, faz mamãe. 90 dias, se comprometa em nome da sua bebê. E você vai ver que coisas no seu relacionamento amoroso vão melhorar e você vai se sentir mais feliz, mais amada, independentemente se marido, papai, homens no geral mudaram pra melhor ou não. O que importa é a sua autoestima, o que importa é a sua força de vida, a sua missão com essa bebê querida e aceitar a vida sem queixumes, né? Sem lamurear, sem ficar em estado de sobrecarregada porque não tem apoio. Existem centenas e milhares de mulheres que são mães solteiras e elas têm o bebê saudável, nem joa elas têm, porque elas assumiram o posicionamento de que elas estão bem. O importante é carregar esse bebê maravilhoso na barriga, construir uma vida melhor pra os dois, entendeu? Independentemente do seu casamento que pode melhorar, ou você até encontrar um homem, não sei se você está sozinha, um homem maravilhoso que vai assumir essa bebezinha como uma filha querida, mas também não há necessidade dessa busca. O importante agora é você viver se realizando, faça seu mapa astrológico, tá bom? Pra você saber qual é a sua missão espiritual, qual é a sua carreira verdadeira e, claro, fazer as suas orações pra dormir, pedir paz, pedir sabedoria, saúde pra beber, corte completamente os surtos emocionais ou o medo daquilo que o médico falou. O médico fala aquilo que ele estudou na carne, agora nós estamos falando daquilo que está no seu coração, na sua alma e nos seus pensamentos. Muda, muda pra melhor, com mais alegria, dá mais gargalhada, põe a mão na barriga e fala, vamos rir juntas, né minha querida? Vamos rir juntas, está tudo muito bem. Eu te alimento com meu amor, você diga pra ela. O meu corpo alimenta você e Deus alimenta o meu corpo. Somos felizes e não depende de mais nada pra gente ser feliz, a não ser nós duas agarradas em Deus. E ela vai ter saúde, você também, tudo vai ficar bem, tá bom? Porque o útero depende de como você viu o papai na sua infância e o seu marido ou o pai da criança, tá? Faz a oração do perdão e a gente vai se agarrar aí, mãozinha dada e tudo vai ser feliz. E depois, com o tempo, eu gostaria que você mandasse nos comentários, como é que foi o parto? Maravilhoso, tá bom? Pra que todo mundo saiba aqui que você era aquela mulher que disse que a placenta não ia alimentá-la ao cordão umbilical, que o suprimento ia acabar, que você ia ter pressão alta. Apaga isso da sua cabeça e das informações. E vai fazer umas boas caminhadas, beba bastante água e seja feliz, tá bom, Fê? Um beijo no seu coração, tá bom? Vamos lá. E por fim, nós temos aqui a Aurora. A Aurora diz assim, minha irmãzinha, que você tem dores de cabeça há um pouquinho mais de seis meses e descobriu com o exame, né, pelos exames, que tem um quisto na sua glândula pineal. Está tomando antidepressivo, melhorou, mas não curou, né, não passou ainda. Vem cá, vamos falar da pineal, né? A pineal, ela é pouco vista ou pouco comentada pelos médicos, porque a medicina convencional, eles falam que a glândula pineal nem é a rainha, que a pituitária que é a rainha das glândulas. Mas ela é a rainha porque ela é diferente, além dela organizar todos os hormônios, ela é que se manifesta na terra. A primeira coisa que surge no embrião é a glândula pineal, acredita, é um olho. Depois vem os dois outros olhos, coluna vertebral, vai se formando o embrião dessa forma. Então, quem é que vem do outro plano espiritual e entra na barriga da mamãe? A glândula pineal, porque ela tem metamorfoses energéticas para a matéria, ela atravessa as dimensões, a glândula pineal, e vai se materializando no corpinho físico aqui na terra, para manter a conexão com Deus. Então, as pessoas que fazem muita besteirinha com a própria vida, muita besteirinha, né, acaba cristalizando a pineal. Então, todo mundo tem intuição, todo mundo tem mediunidade, por causa da glândula pineal. Porém, os que não tem, ficaram com os pés muito no chão, comem carne, bebem bebida alcoólica. Por favor, quando eu falo come carne, não venham com essa história dos vegetais. Todo mundo fala sempre a mesma coisa e acha que tá falando diferente dos outros. No meu livro, Tote, o Hospital do Futuro, tem um episódio que eu conto as experiências que nós fizemos numa fazenda com os gados, com os animais e com as plantas e as diferentes energias e o que elas pensam, o que elas sentem. Então, antes de você falar, ah, o vegetal também sofre, por que então não comer animal, já que o médico fala que precisa da proteína animal e que os animais vieram pra isso? Os animais não vieram pra isso. A vida não veio pra ser tirada, mas isso não vem ao caso agora. Eu tô falando da glândula pineal e a glândula pineal precisa que você tenha amor incondicional. E pessoas que não se preocupam com sofrimento alheio, né, ou de animais ou de pessoas, sei lá, sempre tem um pouquinho assim de meio coração no amor e faltando essa outra parte do coração no amor, a glândula pineal, ela acaba ficando durona, né, porque precisamos ter bastante amor, bastante ternura. Eu aprendi no budismo, há muitos anos atrás, no budismo zen, que correr atrás para solucionar tudo, o karma não acaba. Quando a coisa for bem difícil, quando tiver alguma coisa extremamente pesada sobre você, sobre todos que estão ouvindo, a melhor coisa, às vezes, é não reagir, é não fazer, porque o karma está simplesmente se repetindo o tempo todo, cada vez que você reage contra, baixando suas frequências vibracionais por atitudes negativas, por sentimentos pesados de raiva, mágoa, brigas. Então, o karma não vai embora, né? Karma nada mais é que causa e efeito. Então, tem certas situações que a glândula pineal está precisando de você, Aurora, querida, que você pare de reagir. Você precisa mais praticar a quietude sentada no chão ou numa cadeira, imaginando uma luz descendo na sua cabeça. Acesse o meu site, linguagendocorpo.com.br e escute de lá a meditação guiada por mim, 20 minutos de meditação para quem não sabe meditar, né, ou precisa se concentrar em algo para conseguir meditar. Então, veja, escute a meditação pelo menos um dia sim, e um dia não, tá bom? Não uma vez por semana que não vai funcionar. Resolve só na hora. E você precisa, para tirar esse quisto da pineal, serenar mais a sua mente, serenar mais seu coração, sair de perto de pessoas tóxicas. O que são pessoas tóxicas? Que gritam muito, que brigam muito, que falam mal da família, que falam mal das pessoas da televisão, que estão sempre retrucando, lamureando, que acham que a vida é ruim, que o planeta vai acabar, ou criticam você. Então, é assim, sem que elas percebam. Se afasta. Você está ocupada e você teve que se afastar. Não podemos. Nós captamos a energia de todas as pessoas que irradiam luz ou que irradiam trevas. E a sua glândula pineal precisa do teu amor e você se afastar, até seja, de um emprego tóxico, que você está, pode ser que esteja vivendo aí, um problema sério, durona. Você está mais agindo com a sua força, inteligência, determinação, do que propriamente com a intuição vinda pela meditação. Está na hora de você ser mais yin e não tão yang. E você tem uma mediunidade muito grande que essa glândula pineal está mostrando para você, através do quisto, que você não está usando. Mediunidade, para muita gente, é incorporar espíritos. Mas a verdade da mediunidade significa médium, aquele que intermedia Deus dos seres humanos. Então, aquele que canaliza, que dá um conselho, que escreve um livro, que dá uma palestra, que tem um programa no YouTube para ajudar as pessoas, está fluindo pela boca de Deus. A boca física é sua. E se a gente não tem o coração limpinho, se a gente vive uma vida perto de muita coisa tóxica, que não se preocupa com a dor do outro, Então, às vezes, não é Deus que está falando pela nossa boca, tá certo? Mantenha a tua paz no coração, aprenda a amar e perdoar, esqueça o passado, faça uma boa limpeza na sua casa, tira tudo aquilo que você não está usando há muito tempo e que você nem vai usar e doa, principalmente agora, nesse Natal, né? Doa objetos, roupas, sapatos e até se desapegue de certas coisinhas que você acha que é muito importante porque você ganhou de alguém também importante. Isso não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele fica no coração. Por aqueles que morreram, por aqueles que gostam muito da gente, está no coração. E a gente não precisa de um objeto, pode até recriminar algumas pessoas, né? Mais apegadas. E olhar aquele objeto e lembrar que aquela pessoa te amou um dia e que foi importante pra você. O que importa é você saber, é você sentir e você pregar pras pessoas o desapego. Faça seu mapa astrológico, saiba qual é a sua missão espiritual, tá bom? E vá avante e relaxa. Relaxa, relaxa porque tudo sempre vai dar certo. Tá bom, Aurora? Você vai se curar sim. Você é uma grande mestra ou mestre. Tá na hora de aprender a ser suave com você mesma também. Então, beijinho pra todos vocês que perguntaram. Eu vou dar a agendinha pra vocês agora. Gente, no dia 20 de dezembro agora, eu vou dar uma palestra lá na nossa escola. Mas ela é online e também presencial. E fica em São Paulo, na rua Pelotas da Vila Mariana, número 106. Pra que você possa se inscrever pra essa palestra Como Ser Feliz no Amor e Prosperidade Financeira pela Linguagem do Corpo. Então, você se inscreva pelo telefone 011-5574-9010 Ou acessa o nosso site linguagendocorpo.com.br Vai lá na nossa loja virtual e faça a sua inscrição se for online, tá bom? Linguagendocorpo.com.br Pra dia 20 de dezembro 2023 agora, tá bom? Você já fica sabendo o horário, a inscrição, tudo direitinho. E outra, pra você que vai ficar aí em São Paulo, mas também fora, né? No dia 27, dois dias depois do Natal, eu vou dar outra palestra Mas é de Linguagem do Corpo Tanto presencial, quanto online Que já tem aí as informações pra vocês É Linguagem do Corpo e Leis Universais Pra você buscar sua autocura Compreender até as pessoas pelo formato do corpo Pela causa das doenças Que tipo de emoções que elas carregam E como ajudá-las Que às vezes ela pode ser um pouco difícil E ela não acredita em nada A pessoa que você quer ajudar E como é que você vai contornar essa situação? Como é que você vai se autocurar também? Então é dia 27 de dezembro Aprender a ter informações preciosas Milenares Pra você entrar no ano de 2024 E já fazendo mudanças maravilhosas na sua vida, tá bom? Então dia 20 agora, de dezembro Palestra Como ser feliz no amor e prosperidade financeira E dia 27 de dezembro Linguagem do Corpo e Leis Universais E agora lembrando, hein, gente Que dia 10 Dia 10 de janeiro 2024 Começa o meu curso de Linguagem do Corpo A cada 15 dias É só presencial Por causa das vivências E serão dois anos de curso A cada 15 dias Por que que pediram 15 dias? Porque muita gente virá de outras cidades E se fizesse toda semana Como antigamente eu fazia Muitas não poderiam vir Então eu estou atendendo aos pedidos Se inscreva pra este curso No telefone 011-5574-9010 Ele é o WhatsApp E você pode mandar a sua mensagem E os nossos queridos meninos lá da recepção Eles vão respondendo pra vocês no tempo certo E começa no dia 10 de janeiro Na quarta-feira 2024 E, infelizmente, não pode faltar No primeiro dia de aula, viu? Se faltar no primeiro dia de aula Você só vai poder fazer No outro curso Quando eu começá-lo, tá bom? Que é lá na metade do ano Que vai ter outro na metade do ano Tá bom? Então vamos lá, gente Dia... em março Olha só, é isso Em março Começam três novas turmas De psicanálise integrativa De duração de 30 meses Pra você se profissionalizar E ser um psicanalista Com linguagem do corpo São vários profissionais maravilhosos Da nossa escola Tem presencial E tem online Então, pega as informações pelo site Ou pelo nosso WhatsApp Quais os dias que começarão As três turmas Que uma vai ser de manhã Uma tarde Uma vai ser só online A outra vai ser online presencial Então, o curso de psicanálise Você ficará 30 meses Tem tratamento Tem até tese no final É um curso profissionalizante Se você não quer ser um profissional de psicanálise Você pode aprender pra se autocurar E compreender melhor as pessoas do seu convívio Tá bom? E se você quiser se formar como psicanalista integrativa Com linguagem do corpo Você pode trabalhar em escolas Clínicas Pode montar o seu consultório Pode trabalhar em vários departamentos Várias situações Porque você será uma profissional Reconhecida pela prefeitura Tá bom? Meninos e meninas Estudem aqui Então, eles vão te passar todas as informações De quais os documentos E qual o grau de estudo Que você tem que ter Provavelmente até o ginásio Ou colégio do antigo, né? Pra você poder fazer o curso de psicanálise Tá bom? Gente Que Deus abençoe vocês Que muitas coisas boas Comecem a entrar suavemente no teu coração Ao ponto de você olhar a vida Com outros olhos E entender que a vida É o que a gente quer ver Selecionar coisas boas No meio de um caos É uma arte Então, tem muita gente Que prefere olhar Escolher e lamurear Coisas ruins Que estão acontecendo No meio de muita coisa boa Vamos selecionar para o bem Vamos melhorar Nossas frequências vibracionais Amar mais Perdoar mais Deixar o passado em preto e branco Lá atrás e não falar mais dele Porque não falar de coisas que aconteceram É muito difícil Mas exatamente a vida Precisa de que a gente tenha força Coragem Orai e vigiai Lembra o que Jesus falou? Orai e vigiai Pra que você possa se corrigir o tempo todo Nas suas palavras Nos seus pensamentos E nas suas atitudes Pra mudar completamente o seu destino Da lei de causa e efeito Tá bom? Gente Um beijo no coração de vocês Desculpe os barulhos Mas estou gravando na minha casa Que Deus abençoe a todos Muito obrigada E paz profunda Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto